Graciele, espantando a tristeza. Veja aí o que é que ela procura disfarçar toda a tristeza para mostrar que ela está alegre, que ela está bem. Veja o vídeo. Mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like e deixa o seu comentário. Veja. Estou já tomando um copo d'água antes de mais nada. Chiquinho! Oi! Quem chegou? Chama ele! Vai lá, meu amor! Vai lá, o papai está chamando! Chama! Vem, Chiquinho! Ai, chorou. É que... Vem cá, vem! É o papai te chamando! Vai lá! Vai lá! Vem, vem, eu venho com você. Vem! Vem! É comigo ele vem! Vai! 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 Coisa linda! Coisa linda, papai! Coisa linda! Ó, mas é meu... Quem vai fazer o devocional com a mamãe? Quem vai fazer o devocional? Quem vai fazer? Quem vai fazer o devocional com a mamãe? Quem vai fazer o devocional com a mamãe? É o Chiquinho, é? É o Chiquinho que vai fazer o devocional com a mamãe, é? Ó, a gente já sentadinha aqui. Vamos fazer o devocional. Fala bom dia!